Quando podem ser felizes, batem no outro mar Vida bela, linda vida, por que não viver? Muito tempo ainda, junto com você Vida bela, linda vida, só quero viver Muito tempo ainda, junto com você Eu sou Lázara Moreira de Sousa Lessonier E meu nome artístico é Lázara Lessonier E eu sou de inocência, lá na minha cidade Eu fui homenageada com o Centro Cultural com meu nome Eu sou a Sheila de Fátima Matheus Eu tenho 31 anos de idade E hoje estou aqui para poder falar um pouquinho da minha história para vocês Meu nome é Ângela Miracema Batista Fernandes Eu tenho 47 anos Hoje minha atividade principal é como artista plástica Eu decidi assumir esse meu lado artístico A partir da morte do meu filho Meu nome é Lilian Silvestrini Eu sou mãe do Breno O Breno e o Léo foram vítimas de um sequestro Feito por umas pessoas que queriam roubar um carro Para levar para a Bolívia Onde esse carro seria trocado por cocaína Na infelicidade que eles tiveram Porque eles não eram a vítima escolhida Existia uma outra pessoa que esses bandidos estavam já há dias na cola Mas naquele dia a pessoa não apareceu E eles precisavam levar esse carro para a Bolívia naquela noite Naquele dia, a última vez que eu vi meu filho Foi logo depois do almoço Nós estávamos na sala de TV conversando E a família toda reunida E ele estava mostrando um passo de dança que ele tinha aprendido E a gente estava muito feliz E achando aquilo tudo muito engraçado Porque ele era um menino muito tímido E eu levantei do sofá, me arrumei, fui embora trabalhar E falei tchau para o meu filho e nunca mais eu vi o Breno Na quinta, quando ele chegou do trabalho Que ele estava prestando serviço voluntário na Defensoria Pública Ele chegou super animado, alegre Ficamos ali conversando, eu escutando ele falar animadamente Passados uns minutos Chegou em casa o Paulo César, o Paulinho Ele chegou todo animado também E falou Tia, você não sabe quem que eu encontrei agora Andando sozinho de bike lá no parque O Breno Acredita nisso? O Breno sozinho O Breno nunca está sozinho Estava lá Ele está vindo aí Aí eu ri com ele e tal Passados uns 15 minutos Chegou o Breno Mas de vez em quando eu olhava E via eles Na cozinha, rindo E de repente eles saíram Saíram os três Para ir carimbar o braço no bar 21 Para voltar mais tarde E eles saíram E eu continuei na minha cadeira Fazendo meu trabalho E eu só olhei e vi os três saindo O Breno e o Léo não lotaram nunca mais Eles foram para esse barzinho Encontraram com todos os outros amigos E foi na saída desse barzinho Às oito e meia da noite Que esses bandidos pegaram os meninos E deram fim à vida deles No primeiro instante eu pensei O que é que eu posso fazer para reverter isso? Nada, né? Para a morte não tem remédio É uma dor lancinante É uma dor lancinante É uma dor inexplicável Só quem passa Pode entender E eu não espero Eu espero que o mínimo de pessoas entendam O que é isso Eu tive um sentimento de revolta Depois de muitos dias Porque no começo você fica completamente anestesiado Ou o contrário, eu não sei É tanta dor Dói tudo Dói a alma Dói o corpo Dói tudo Então você é só dor Mas quando você começa a sair daquilo Eu nunca tive raiva de Deus Muito pelo contrário Eu nunca tive raiva desses assassinos Eu fiquei revoltada com a vida Sou funcionária pública E fui transferida Na época da divisão do Estado Eu fui transferida de Três Lagoas Para Campo Grande E nessa transferência Que aconteceu o acidente comigo Eu Terminou a mudança E eu pedi que o moço Tirasse de cima do sobrado Onde eu morava E a antena de televisão E a antena Ele passou para mim Eu não aguentei o peso E encostou no fio de alta tensão Que era bem rente ao prédio Que eu morava E eu recebi uma descarga elétrica De 13.500 volts Eu sempre pedi a Deus O médico Que fizesse qualquer coisa Para salvar a minha vida Então quando o médico me falou Que eu tinha Que teria que amputar uma mão Eu falei Olha doutor Faz tudo por mim Porque se tem que amputar Eu quero que o senhor salva a minha vida Então eu comecei ali A fazer um exame da minha vida Como que foi Como que seria Eu teria dois caminhos a seguir Um caminho Que seria De levar uma vida Aprendendo E o outro caminho Reclamando da vida A minha história é um pouco sofrida Eu fui expulsa da minha casa Com 17 anos de idade Devido a minha própria rebeldia mesmo Então eu morava do lado De uma boca de fumo Então a pessoa que estava Do meu lado ali Eu comecei a namorar Com o traficante Com o filho do traficante E foi aonde Que eu não tinha intenção De fumar De beber De nada Mas quando eu me vi Eu já estava fazendo assalto Junto com esse meu namorado Tive que dormir Na caixa de papelão Tive que passar fome Tive que roubar Tive que fazer muitas coisas erradas Para poder ficar em pele Mas eu tive uma vida muito difícil Sofri muito Até um dia Eu entrei dentro de uma igreja Que foi um dia Que eu fui tentar tirar a minha vida Uma das minhas tentativas Entrei dentro da igreja Ali um pastor me recebeu Orou pela minha vida E nunca mais Eu consegui sair da presença de Deus E foi aonde que eu Eu comecei a A enxergar uma nova vida Comecei a ter uma Uma reestrutura familiar Minha mãe se reconciliou comigo E hoje fazem dez anos Que eu luto pela minha vida E pela vida de outras pessoas também Eu e a Angela Principalmente A gente se questionava muito Todos os fatores Que envolveram o assassinato Dos meninos E nós chegamos A conclusão De que não Não foi só A maldade Daquelas pessoas E a ganância E a impunidade Que existe Que isso estimula Muita gente A ser mal E ser bandido E fazer essa escolha Mais Caminhos Que nos levam Aqui para Países vizinhos Abolívio Paraguai Onde não existe Nenhuma 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 Com a morte Dos meninos Nós passamos Nós tivemos Uma compreensão Imediata De que o verdadeiro Assassino Dos nossos filhos São o tráfico Internacional De drogas E o descaso Do governo brasileiro Com relação A nossa fronteira Nós não nos perguntamos Por quê Nós nos perguntamos Para quê E Logo Veio uma resposta Nós fomos procuradas Já na missa De sétimo dia Por uma pessoa Que nos convidava A participar De um abaixo-assinado Pelo fim da impunidade E um dia Uma amiga nossa Recebeu Um conhecido E ele falou Escuta Essas mães Não vão parar Elas estão parecendo As mães Da Praça de Maio E essa amiga Nos contou Aí eu virei Para ela E falei Não Nós não vamos parar Nós vamos ser As mães da fronteira E foi aí Que nós então Tivemos a ideia De criar Uma associação Que se chamou Mães da fronteira Esse é o grande Objetivo Da nossa associação Fazer com que o governo Tanto principalmente federal Quanto municipal E estadual Façam aquilo Que nunca fizeram Proteger os filhos Dessa nação Esse é o nosso lema Foi uma forma De amenizar a dor Enquanto a gente Está muito envolvido Com a associação E conversando Com outras pessoas E dizendo para elas Que se você começar A fazer alguma coisa E não ficar Não se deixar Bater pela dor Até porque a vida Segue E ela se impõe Eu não vejo Maneira melhor De honrar A vida Dos nossos filhos Do que essa Tentando impedir Que outras pessoas Que outras mães Passem por isso Que outros jovens Ou outras pessoas De quaisquer idade Passem por esse tipo De situação Depois do acidente Eu tive que aprender Tudo outra vez Eu tive que aprender A andar Porque a gente Perde o equilíbrio Com a falta das mãos Então Eu tive que aprender A andar Eu tive que aprender A comer Eu tive que Fazer uma colher Especial Para eu comer Sozinha Uma das coisas Que eu senti Muito E ainda sinto É o preconceito Das pessoas Porque comigo Está tudo certo Tudo arrumado Tudo no lugar Mas Também Tem uma coisa Quem gosta de mim Me aceita Do jeito que eu sou A primeira coisa É sentir pena De mim Ah, coitada Sem as mãos Seria muito mais fácil Eu cruzar os braços E ficar dentro de casa Esperando O tempo passar A morte chegar Mas eu tive ajudas Assim De amigos De amigas Não, Lázara Vamos Vamos pintar Falei Mas como que eu vou pintar Se eu nunca Pintei Daí Que eu comecei a ver Que eu podia virar A história Né De uma vítima Ser uma Vitoriosa Eu passei a pintar Eu escrevi meu livro Eu voltei a dirigir Eu voltei A ter uma vida Normal É fácil Você sentar E reclamar O difícil É você ir à luta E procurar Seus direitos Seus deveres Como eu vejo Gente que tem Perna Braço Mão Tem tudo E não faz Nada Para si E nem Por seus semelhantes Então Esse Para mim É o verdadeiro Deficiente físico E hoje eu faço parte Aqui dessa casa Dessa comunidade terapêutica É uma casa de recuperação De dependentes químicos Que chama-se Projeto Jaboque Esse projeto Na verdade Foi assim Ele começou Dentro de uma linha Internacional Lá no Paraguai Onde que eu Eu tinha um desespero Tão grande Para falar de Deus Para as pessoas Para falar do amor de Deus Que eu fiz uns convitinhos Num papel Assim Escrita assim Venha jantar Nesta noite comigo Porque você é o meu Convidado especial E eu saí entregando Lá onde morava Na Cracolândia mesmo Lá no Paraguai Na Cracolândia Para os prostitutos Para os mendigos Para os drogados E saí entregando Para todo mundo De repente Eu achei que não ia ninguém Quando eu olho Para que não A igreja estava lotada De mendigos Gente deixando os carrinhos Na porta E foi onde que eu Que eu recebi eles Começou o projeto aí Estava cheio Daí sensibilizou A prefeitura de Ponta Porã De ver o nosso trabalho ali E eles fizeram um convênio Financeiro Onde eu aluguei uma chácara E levei todo mundo Para dentro da chácara Se você acreditar no ser humano E acreditar nele E estender as suas mãos Tem resultado O que eu puder fazer Para ajudar Tirar as pessoas da rua Sem medir os esforços Eu vou fazer a minha parte Aqui na Terra Com Deus Quando eles entram aqui Eles tem que aprender Primeiramente A entender Que aqui existem normas Que aqui existem regras Porque sem regras Não há correção Não há recuperação Então eles começam A ter uma nova disciplina De vida Eles tem horário para acordar Eles acordam seis e meia da manhã Daí já tem um encontro Na sala de reunião Onde eles vão fazer uma oração Vão tirar uma palavra Para abençoar o dia deles Daí quando é oito horas Eles vêm tomar café da manhã Daí oito e quinze no máximo Eles já estão no arraial Que a gente fala O arraial é todo esse campo de futebol É todas as dependências da chácara É onde que ali é distribuído A laborterapia Ali uns tem habilidade Para ir trabalhar com a horta Outros com os animais Outros para serraleria Daí quando é onze horas da manhã Para todo mundo Fazemos uma nova reunião E ali eles vão Nós trabalhamos com provérbios da Bíblia Cada um lê um provérbio do dia E vai dando o seu depoimento E depois desse provérbio Tem o almoço E do almoço Depois da tarde A gente faz reunião de grupo Reunião de confronto Onde faz um circo Todo mundo se confronta Uma outra Ah, eu não gostei disso em você Você tem que mudar naquilo É tremendo Eu me sinto feliz Alegre Você nunca vai me ver Sem um sorriso no rosto Porque eu agradeço a Deus Pela segunda chance De vida que ele me deu Então, se eu estou aqui Eu quero viver bem Alegre, feliz Nós nunca vamos ter Tudo que a gente quer E precisa Mas eu me contento Com o que eu tenho Então, isso me faz feliz Você é capaz De dar volta por cima Você é capaz De fazer coisas Que você, às vezes, acha Que é impossível Eu digo porque Eu, olha Eu fiz coisas Que nem eu acreditava Que eu pudesse Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho De ter uma ONG Hoje Nós trabalhamos muito interno Mas ter uma ONG Independente Sem precisar A gente se matar Tanto para trabalhar Tem uma ONG Onde tem seus funcionários Tem os carros Da ONG Tudo certinho Motorista Enfermeiro É o meu sonho É isso daí É ver Os próprios meninos Que foram recuperados Tendo as casas dele Para morar Esse é o sonho Que eu tenho De ver, né Eles bem Assim, eu vou estar bem também Hoje eu Eu sou muito feliz Hoje eu tenho tudo Que eu preciso Que é alegria Que eu nunca tive Antes da minha vida Não vou falar para vocês Que não tem dia Que a gente está No fundo do poço Sim, a gente fica Muito mal Porque É o meu filho Que foi embora Eu sinto uma saudade Enorme dele E tem dia Que essa saudade Ela simplesmente Me engole E eu Me dou o direito De Passar Aqueles dias Mergulhada Na minha saudade Para poder Tomar um fôlego E continuar Então Eu Em determinado momento Eu questionei A minha terapeuta Porque Muitas pessoas Nos encontram E falam assim Nossa Você é um exemplo De superação Você é um exemplo De superação E aquilo foi me incomodando Me incomodando Aí um dia Eu questionei A minha terapeuta Escuta As pessoas ficam me falando Que são exemplos de superação Como assim? O que que afinal de contas É superação? E daí Ela me explicou Que não Que Você superar É você Conseguir Elaborar Aquele luto Você conseguir Elaborar Aquela perda Você conseguir Fazer O melhor Possível Da sua vida A partir Daquela perda Seja ela qual for Então Isso não quer dizer Em hipótese alguma Você Não necessariamente Você voltar A viver exatamente Aquilo que você vivia Mas você fazer O melhor Possível Com o que você recebeu Então Aí eu compreendi Que Nesse sentido Sim Eu 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 superei Eu venho superando Eu venho elaborando Que não é uma coisa Estática Assim Você chega lá Abre o portão Fala pronto Superei É uma coisa Que você vai Fazendo E eu acho Que eu já fiz Uma parte Bem legal Uma boa Parte Mas A peleja é longa E a batalha é sempre Como dizia Meu filho Poeta Intenções E orações Aflições Vamos repartir Pensando bem Quantos sonhos Deixamos Pra trás Outros Porém Nós Tornamos Real Vida Bela Linda Vida Por que não Viver Muito tempo Ainda Junto Com você Vida Vida Bela Linda Vida Por que não Viver Muito tempo Ainda Junto Com você Deve Existir Um motivo Pra continuar Aonde Ir Ou pra onde Voltar Indecisões Com o tempo Só vem A aumentar As desilusões As desilusões Sempre tão fatais Nossos corações Quando podem ser felizes Batem muito mais Nossos corações Nossos corações Quando podem ser felizes Batem muito mais Vida Bela Linda Vida Por que não Viver Muito tempo Ainda Junto Com você Vida Bela Linda Vida Só quero viver Muito tempo Ainda Junto Com você Vida 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 Legenda Adriana Zanotto